Olá, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? A profeira está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática, né? Hoje é sexta-feira. E na aula de hoje nós vamos finalizar o nosso sétimo capítulo, tá? Vamos finalizar com o Amarrando as Pontas bem breve. E vamos iniciar o oitavo, tá? Com algumas atividades aí pra vocês realizarem na casa de vocês. Então nós vamos da página 98 até a página 103, tá bom? Então vamos aqui no Amarrando as Pontas, página 98. Aqui na minha pochila, a número 1, ela está com um erro, tá? Mas aí na pochila de vocês eu não sei se vai estar com o mesmo erro que está aqui na minha pochila. Porque ali está pedindo pra gente dividir 26 bombons por 5 crianças. Mas na verdade serão 24 bombons por 6 crianças, tá bom? Senão 24 por 5 não iria dar certo. E essa é uma ponta que tem que ser ali exata, tá? Então nós vamos desenhar lá 24 bombons e vocês vão dividir por 6 amigos, tá? 6 amigos. Como que vocês vão representar isso? Não sei. Esse é o desafio. Mas pra ajudar vocês, vocês podem resolver primeiramente do ladinho ali na pochila 24 por 6. Que fica bem tranquilo porque tem 24 na tabuada dos 6 e vocês vão saber quantos bombons ali dá pra cada um. Depois que vocês souberem isso, é só colocar esse tanto de bombons nos grupos que vocês dividiram, tá? E daí lá embaixo você tem que completar com o dividendo. Quem é o dividendo? É o 24. Quem é o divisor? Número 6. Quem é o quociente? É a resposta, não posso falar. E o resto? Quanto foi o resto? Zero, porque essa é uma ponta exata, tá? Então o cálculo que vocês devem fazer é 24 dividido por 6 e a resposta vai ser o tanto que vocês vão achar aí na casa de vocês, tá bom? Número 2. Estudamos também algumas estratégias para calcular o resultado de divisões. Calcule o resultado de cada divisão de acordo com a estratégia indicada. Então a gente tá pedindo pra vocês realizarem a divisão através da estimativa e através da decomposição, tá? Então o trofeio vai fazer aqui no quadro com vocês pra ficar mais fácil. Vamos começar com a estimativa e depois vamos para a decomposição, tá bom? Então vamos lá. A primeira ponta com a estimativa é 91 e a segunda com a decomposição, ai desculpa, 91 dividido por 7. Essa é a minha estimativa, letra A. E a letra B, deixa eu colocar isso aqui. A letra B com a decomposição é o número 639 dividido por 3. Então vamos começar aqui com a estimativa. 91 por 7. Vamos montar aqui o esqueminha do algoritmo usual. O 7 vai aqui e 91 aqui. Nós estimamos que 7 vezes 10 é igual a 70. Uma estimativa, nós estimamos. 7 vezes 10, 70. Quanto que é 91 menos 70? 1 menos 0, 1. 9 menos 7, 2. Sobrou 21. Nós estimamos que 3 vezes 7 é 21. É ou não é? É, né? Tem lá na tabuada. 3 vezes 7, ó. 3 vezes 7 igual a 21. Quanto que é 21 menos 21? 0. Já temos a resposta dessa ponta. Agora se eu somar aqui o valor da chave. 10 mais 3, 13. Isso significa que 91 dividido por 7 é 13. Tudo por estimativa. Estimamos que 7 vezes 10 é 70 e 13 vezes 7 é 21. Vamos agora para a decomposição. Vamos decompor o 639, pessoal, com centena, 600, dezena, que é o 30, e unidade, que é o 9. Opa, deixa eu ver mais uma. Então, agora vamos dividir o 600 por 3, o 30 por 3 e o 9 por 3. Tudo por 3, porque o 3 é o número que está na chave. Quanto que é 600 dividido por 3? Vamos colocar que fosse só 6. 6 dividido por 3 daria 2. Vamos acrescentar agora os 2, 0. Então, isso significa que 600 dividido por 3 é igual a 200. E 30 dividido por 3? Essa é fácil, né? 10. E 9 dividido por 3? 3 vezes 3? 9. Agora o que nós fazemos? Somamos o 200 mais o 10 mais o 3. 200 mais o 10 mais o 10 mais o 3 é igual a 200 e 13. Respondemos a número 2. Vamos agora para o número 3, pessoal. Vimos também o algoritmo do lado da divisão e verificamos quando a divisão é exata e quando não é. Aplique o algoritmo do lado da divisão para efetuar as divisões a seguir e indique a divisão que não é exata. Então, ali ele está pedindo para vocês fazerem as divisões 58 dividido por 2, 860 dividido por 4, 89 dividido por 3, 590 dividido por 5. Vocês podem fazer no caderno essas divisões. Coloca lá a data de hoje e a página da contínua é a página 98. Ou vocês podem fazer na calculadora e descobrir qual conta vai dar exata e qual conta não vai dar exata. Porém, tem que responder todas ali, tá? Mas vocês só vão marcar a x naquela conta que não é exata, naquela conta que tem resto. Número 4, na página 99. Estudamos as inscrições metade e um terço e resolvemos problemas em que elas aparecem. Na escola de Paulo, estudam 354 alunos. Os professores de educação física organizaram um campeonato em que os alunos poderiam se inscrever em duas modalidades. Bôlei e futsal. Leia ao lado as informações sobre as inscrições realizadas e depois responda a questão a seguir. Um terço dos alunos da escola quer jogar bôlei e metade dos nossos alunos quer jogar futsal. Quantos foram inscritos em cada modalidade? Então, nós vamos pegar 554 e vamos dividir primeiro por 3 para descobrir o terço. E depois, nós vamos pegar 354 e dividir por 2 para descobrir a metade, tá bom? E daí, nós vamos ficar lá. Na escola de Paulo, alunos se inscreveram para bôlei e alunos se inscreveram para futsal. Vamos montar aqui as pontinhas. Então, como eu disse, nós vamos montar 354 dividido por 3. Deixa eu ver se é 354. 354 é 354 dividido por 3 e depois o 354 dividido por 2. Esse aqui para descobrir o terço e esse aqui para descobrir a metade. Então, vamos lá. Como 344 é um número muito grande, vamos começar com o 3. 3 vezes o que é a tabuada que dá 3? 3 vezes 1. 3 menos 3, 0. Abaixamos o 5. Tem 5 na tabuada do 3? Não. Temos o 3 ou o 6. Como o 6 já passou, nós vamos pegar o 3. 3 vezes 1 igual a 3. 5 menos 3, 2. Acabou a ponta? Não. Temos mais um número para baixar, que é o 24. Tem 24 na tabuada do 3? 3 vezes quanto que dá 24? Tem 24 na tabuada do 3, 0, 8. 3 vezes 8 é igual a 24. 24 menos 24 é igual a 0. Desculpa que enquanto a gente falou que eu tenho um número para baixar que era 24, porque eu já pensei que o número ia ser formado, mas era 4, tá bom? Então, quanto é um terço de 354? 118. Vamos agora descobrir quanto é a metade de 354. Como 354 é um número muito grande, vamos começar com o 3. Então, tem 3 na tabuada do 2? Não. Temos o 2, que é o 2 vezes 1, ou o 4, 2 vezes 2. Mas, como o 4 já passou, nós vamos pegar o 2 vezes 1, que é 2. 3 menos 2, 1. O que nós fizemos agora? Abaixamos o 5. Tem 15 na tabuada do 2? Não. Na tabuada do 2, você tem o número par. Qual é o número mais próximo de 15 na tabuada? É o 14. 3 vezes quanto que é 14? 3 vezes? 2 vezes quanto que é 14? 2 vezes o 7. Então, nós estamos lá no 3 ainda. Então, aqui, 15 menos 14 é igual a 1. Acabou a ponta? Não. Ainda temos que abaixar o 4. Que número formou? 14. Tem 14 na tabuada do 2? Tem. 2 vezes o que que dá 14? 2 vezes 7. 14 menos 14 é igual a 0. 2 compras exatas. Então, 118 alunos que iriam jogar vôlei e 177 alunos que iriam jogar futsal. Só vocês completarem lá agora. Número 5. Nesse capítulo, nós usamos a divisão para informar situações e problema. Uma fábrica de copos precisa embalar uma encomenda de 850 copos em caixas com 6 unidades cada uma. Quantas caixas completas serão preparadas? Uma das caixas não ficará completa. Quantos copos ela terá? Então, são 850 copos que tem que dividir em caixas, com 6 unidades cada uma. Então, nós vamos dividir o 850 por 6. E a cochila já falou que não vai dar uma ponta exata. Então, vamos descobrir quantos vai dar e qual vai ser o resto dessa ponta. Vamos lá. 850 dividido por 6. 850 dividido por 6. Vamos pegar o 8. Tem o 8 na tabuada do 6? Não. Qual é o número mais próximo? O próprio 6. 6 vezes 1? 6. 8 menos 6? 2. O que nós fizemos agora? Abaixamos o 5. Tem 5 na tabuada do 6? Não. Mas tem o número bem próximo, que é o 4. 6 vezes... Que é o 4 não. Que é o 24. 6 vezes o quê? Então, o 4 vai na chave. 24 aqui. 25 menos 25. 24. 1. Descemos o... 0. Tem 10 na tabuada do 4? Do 6? Não. Só temos o 6 ou o 12. Como o 12 já passou, nós temos que pegar o 1. E aqui vai o 6. Quanto que é até a linha do 6? 4. Já sabemos qual vai ser o resto. Não tem mais nada para baixar. Então, ficou uma conta que não é exata. Então, vão ficar 141 caixas completas e vai sobrar 4 copos, tá? Serão contadas 141 caixas completas e a caixa completa será apenas 4 copos. Não se esqueçam de completar ali, pessoal, aquele quadrinho como me sair ali. Colaborei com os colegas e o professor nas atividades das aulas. Colaborei com a minha família nas atividades das aulas. Frequentei a maioria das aulas de participativo. Você assistiu a maioria das aulas de matemática na quinta e sexta e foi participativo mesmo estando aí na sua casa? Vai colaborei com os adesivos lá de acordo com a sua alta avaliação, tá bom? Agora, pessoal, que já aprendemos aí todo o aluno das pontas, a gente vai começar o capítulo 8 de matemática, que é sobre medidas, tá? Mudou agora o tema, mas não vamos falar mais sobre divisão. Vamos falar sobre medidas, tá? Então, diz assim, na cena ao lado, quais atividades físicas os alunos praticam? Eles estão fazendo circuito, eles estão pulando corda, eles estão se pesando, várias coisas, né? Quais instrumentos de medida aparecem na cena ao lado? Aparece uma balança, aparece uma fita médica, o que mais que aparece? Talvez um bom poder, eu sei. Observe a cena acima que esportes pensas estão praticando. Eles estão praticando saldo em distância, né? Cada resultado daquilo aí representa 50 centímetros. Ela pulou a mais de 1 metro e meio, ela pulou a mais de 1 metro e meio, ela quase chegou a 2 metros. E quanto será que ela ficou? Será que ela ficou com 1,60, 1,70, 1,80, 1,90? Quanto vocês acham que ela pulou, hein? Número 4. Você praticou algum esporte? Vocês praticam algum esporte? Vocês jogam bola, fazem algum outro tipo de esporte que vocês gostam? Quem sabe, vôlei, né? Tem vários esportes. Você praticou algum esporte aí? Pessoal, a letra de reais da página 102, da página 102 e 103, nós vamos realizá-la assim, mas de uma maneira diferente, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai começar a falar sobre medidas de comprimento. Nesta aula, você vai retomar o estudo sobre as medidas de comprimento. Então, ali ele vai apresentar alguns objetos que dá para a gente medir, como a régua, fita médica, a trena, método do carpinteiro. Aí, na letra B, ele apresenta algumas coisas que dá para medir com determinadas ferramentas, que nem o guarda-roupa. Como que a gente mediria um guarda-roupa? Com a fita médica ou com a trena, a borracha, com a régua, o parafuso, com a régua também, porque são pequenos, uma prancha de surf, uma fita médica, uma trena, né? Tem várias maneiras de medir. Por exemplo, se eu quisesse medir um quadro aqui, o que eu poderia usar? Uma régua, uma vez? Uma trena? Uma fita médica? O que eu poderia usar? Na casa de vocês, para vocês medirem um espaço de vocês, algum móvel, algum objeto, né? Tem que se pensar nisso, se for uma coisa redonda, tem que ser uma fita médica, né? Tem que ser flexível. Se for uma coisa mais régua, pode ser uma régua pequena, né? Tem a relação entre 30 centímetros. Então, ali, na número 3, vocês vão fazer apenas a atividade número 3 e número 4 dessas duas páginas, tá bom? Presta bem atenção. Atividade 3 e atividade 4. Agora, é a sua vez de estimar as duas medidas. Observe com a atenção inferior da sala de aula e complete o quadro. Aqui, ó, que a gente tem que observar aí na nossa sala de aula, vocês vão observar aí o caso de vocês, e vão contar dois objetos que são menores que um metro, só olhando, tá? Um metro tem quanto? 100 centímetros, certo? Um metro tem 100 centímetros. E você acha que uma carteira, por exemplo, aqui da sala, uma apostila tem mais ou menos de um metro? Você vai colocar ali dois objetos que têm menos de um metro, posso escrever o nome deles, e depois dois objetos que têm mais de um metro. Põe a estimativa, tá? Você vai estimar, você vai... Será que tem mais ou menos, assim, só um horômetro? E a número 4, associe cada objeto à ficha que indica a medida aproximada. Então, tem um objeto ali que tem 14 centímetros, que é o menor, e tem um objeto ali que tem 14 metros, que é o maior, mas eu não vou falar qual é, tá? Então, a gente vai começar a nossa aula falando sobre medidas com essa intimidade. Você vai olhar aí na sua casa e vai ver dois objetos que têm menos de um metro, e dois objetos que têm mais de um metro. E daí, na próxima aula, a gente continua falando sobre esse mesmo assunto, tá bom? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, me procure. Não se esqueça de fotografar as atividades e mandar lá no Diário Escola, tá bom? Tchauzinho!